Olá, galera! Estamos aí mais uma vez com mais uma dose do nosso UERJ em Gotas. Dessa vez é uma questão também da UERJ que tem como base uma charge do Ziraldo. Dá uma olhadinha. Ela pedia que você apontasse medidas econômicas que afetaram de formas variadas os brasileiros. Como você deveria responder a essa questão? Bom, primeiro você tem que entender as bases da economia durante o regime militar. Em 1964, quando Castelo Branco chega ao poder, ele enfrenta uma crise muito grande, uma crise inflacionária, problema de balanço de pagamento e ele deveria solucionar. Qual seria o diagnóstico de Castelo Branco para a inflação? Para Castelo Branco, aquela inflação era uma inflação de demanda. Isso quer dizer o quê? A inflação estava em alta justamente porque existia uma demanda muito alta e essa demanda em relação a uma oferta que não condizia. Então, ele começa a criar um plano econômico de ação, que também vai ficar conhecido exatamente com esse nome, Plano de Ação Econômica do Governo, ou PAEG. Esse Plano de Ação Econômica do Governo, ele vai ter algumas características. Quais são as características desse plano? Primeiro, como é uma inflação de demanda, ele precisa diminuir essa demanda. A forma que ele encontra de diminuir essa demanda seria através de um achatamento salarial. Esse achatamento salarial deveria ser o reajuste do salário mínimo ser sempre menor do que a inflação. Com o tempo, o salário real, o salário mínimo real, estaria diminuindo, automaticamente diminuindo os custos de produção. Com isso, ele esperava que, além de ele ter um efeito sobre a inflação, ele também incentivasse os investimentos estrangeiros em produção no Brasil. Por quê? Com os custos baixos, isso seria mais fácil. Além disso, nós temos o fim de um elemento que também, segundo ele, atrapalhava o investidor, ou seja, desestimulava o investidor a investir no Brasil. O que que era? A estabilidade no emprego. Existia a lei de estabilidade que, após 10 anos do trabalho, você não podia mais ser mandado embora, só por justa causa. E se mandasse embora, após 10 anos, os custos eram muito altos mesmo. O fim da estabilidade e o achatamento salarial para a Casta do Branco poderia atrair capital estrangeiro. E, de fato, isso aconteceu. Paralelo a isso, também ele criou uma poupança compulsória, obrigatória, que nós conhecemos até hoje com o nome de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Com essa poupança compulsória, o trabalhador retiraria, descontaria do seu próprio salário mensalmente um valor e ficaria depositado e só poderia ser retirado em condições especiais, como aposentadoria, morte ou demissão sem justa causa. Muito bem, e esses recursos seriam empregados em quê? Esses recursos alimentariam o sistema financeiro habitacional. Esse sistema financeiro habitacional estaria ligado à criação do Banco Nacional de Habitação, o BNH, e também à Caixa Econômica Federal. Com isso, você tem projetos e planos habitacionais para resolver o déficit habitacional no Brasil ou minimizar. É nesse contexto que vai surgir, por exemplo, a Coab, que mais tarde, quando for passado para o âmbito estadual, fica conhecido como SEAB. O que seria o milagre brasileiro? Milagre brasileiro é um período que vai mais ou menos entre 1968 e 1973, no qual o crescimento do PIB brasileiro, do produto interno bruto brasileiro, alcança taxas altíssimas, acima de 10%, chegando até 14%. Esse crescimento, ele também é acompanhado por baixa inflação e aquilo que nós conhecemos como pleno emprego. O desemprego, as taxas de desemprego eram baixíssimas. Esse crescimento é caracterizado por um aumento da massa salarial. Ao mesmo tempo que nós temos um achatamento salarial, nós temos também um aumento da massa salarial. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma família de quatro pessoas, o pai da família, ele recebia um salário mínimo. Esse salário mínimo foi se achatando, então o salário dele foi diminuindo, mas em compensação, entra no mercado de trabalho a sua esposa, entra no mercado de trabalho dinheiro, o seu filho. E aí você, no cômodo da renda familiar, você tem um crescimento, tá? Mas o salário individual, achatado. Nós temos nesse momento também um grande investimento naquilo que nós chamamos de bens duráveis. Só que esses bens duráveis são muito caros para ser comprados à vista, então começa a haver uma expansão do crédito. Essa expansão de crédito vai facilitar principalmente a classe média, que começa a ter acesso a bens de consumo duráveis. Ao mesmo tempo que a classe média tem acesso a esses bens duráveis, a classe baixa, ela vai ter dificuldade de acesso a esse crédito. E, tendo dificuldade de acesso a esse crédito, vai ter que se contentar em viver apenas admirando, sonhando com esses bens. Para descrever esse período, é interessante, numa viagem que o presidente Médici fez ao Nordeste, né? Vindo à seca, perguntaram a ele como vai o Brasil. E aí ele pensou e disse, o Brasil vai bem, o povo é que vai mal. Uma forma de explicação disso, nós temos o ministro da fazenda, que era o Delfim Neto, que uma vez perguntaram a ele, por que que o Brasil vai tão bem e o povo vai mal? E ele diz, primeiro nós temos que fazer crescer o bolo, para depois dividir. Mas nós sabemos que parece que a divisão não ocorreu, né? Se você olhar as caricaturas do nosso querido Delfim Neto, acho que você vai perceber aonde foi parar esse bolo. Gente, um abração, ok?